E aí pessoal, esse aqui é o novo Picanto GT Line 2019, que já está disponível nas concessionárias da Kia do Brasil, em versão única. Então esse aí, esse carro aí, do jeito que a gente está mostrando, ele está saindo a R$ 59.990, porque o preço é R$ 58.900, porém, ele tem o frete, né? O preço sugerido, então não tem o frete. Como esse já tem o frete, inclusive, ele sai a R$ 59.000, então vocês podem ver, é um modelo subcompacto, com essa decoração bem esportiva, rodas de 15 polegadas de alumínio, já é a nova versão do Picanto, né? Vocês podem ver que já traz a reformulação estética, tanto na traseira, quanto na dianteira. Então, as lanternas são novas, então é uma nova geração do Picanto mesmo. É um carrinho bem resolvido esteticamente. E ele vem, esse modelo aí, é com motor 1.0 flex, com 80 cavalos, 9,6 kgfm de torque, com câmbio automático de 4 marchas. Então, o visual dele realmente ficou bem legal. Vamos dar uma olhada aqui no consumo. Segundo o Inmetro, 8,4 com etanol em cidade, 9,7 em estrada, 11,3 com gasolina em cidade e 13,6 em estrada. Mas esse carro aqui, 0 a 100 dele, em torno de 17,5 segundos, porque é o câmbio automático, né? Ele já vem bem completo nessa versão. A gente vai mostrar o interior aí. Ele vem com bancos em couro, com uma central de informação e entretenimento. Bancos em couro, com uma padronagem bem bonita. Você tem um descansa-braço central, que é difícil você achar em modelos subcompactos. Com porta-objetos, bem legal, né? Um volante revestido em couro, com comandos multifuncionais. Ele tem piloto automático. O ar-condicionado é de comando manual, né? Tem uma entrada USB aqui. E aqui o câmbio automático de 4 marchas. Isso aqui que é o mais importante de tudo, né? Um modelo subcompacto. Vamos dar uma olhada aqui no painel. Um painel também com uma decoração bem interessante. É bem clara, precisa, bem legal o carro. E um sistema de informação e entretenimento com capacidade de espelhamento de tela. Então, bem legal também. Aí vocês podem ver o espaço interno na dianteira. É bem interessante. Um revestimento em couro, preto. Com alguns detalhes em vermelho, que caracteriza essa versão GT Line, né? O painel aqui é... A gente também não pode pedir muita coisa, né? Plástico duro. O câmbio automático eu achei bem legal. Isso é um câmbio automático de verdade, com conversor de torque. Então, não é aqueles câmbios automatizados. O preço dele está no preço do Up TSI, né? Só que o Up TSI é manual, né? Eu, sinceramente, do jeito que eu gosto de câmbio automático, eu preferia esse carro que o Up TSI. Apesar dele ter um... O desempenho dele ser bem inferior, né? Vocês podem ver que em termos de espaço interno, ele é muito legal, assim, para um carro subcompacto, né? É a mesma coisa que o Up, melhor que o Mobi. E o porta-malas... O porta-malas deve ter uns 260 litros também, porque eu estou vendo... Pelo que eu estou vendo aqui, eu não sei exatamente o número, mas é muito provavelmente igualzinho do... Tem a aparência de ser igualzinho do Up, que tem 285. Bom, então é isso, pessoal. Esse aí é o... Esse é o Kia Picanto 2019 versão GT Line. Já está disponível nas concessionárias da Kia, com câmbio automático. e aí